Olá, galera! Aqui é a Rio e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E mais um belo dia na cidade de Sakura School Simulator. E quando eu começo na Repair Shop, vocês já sabem que alguma coisa aconteceu na casa da Girl. Pois é, gente, não só aconteceu, como foi topzera demais. A casa da Girl virou uma casa de festas, de festinhas infantis. Isso mesmo, com tudo que vocês possam imaginar que tem numa festinha infantil. Desde as comidinhas, tipo cachorro-quente, sorvete e tudo mais, até as brincadeiras, cabanas pra festa do pijama. Gente, muita, muita coisa. E eu tô querendo fazer a festa de aniversário da minha filha lá. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta. Festa, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem festa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou festa? Então... Bora ver essa casa! E se você também quiser essa casa aí, no seu Sacro School Simulator, pra poder fazer sua festinha, a festinha da sua filha, é só ficar aí até o final que você vai poder ter também. Belezinha, belezura? Galera, eu acho que se eu fizer a festa da minha filha aqui, vai ser topzera demais. Olha o nível! Olha o nível disso, galera! Olha isso aqui! Olha que top! Eu pus a minha roupa combinando com as roupas da casa, né? Olha só! Olha que topzera, galera! Tá lindo demais! Minha filha tá ali aprovando a decoração pra gente saber se vai fazer a festa de aniversário dela aqui ou não. Então, pra começar, galera, como vocês podem ver, tá tudo super colorido, né? Uma versão, digamos assim, kawaii, né? Olha que top, galera! Até lá atrás, tá vendo? Vamos ver primeiro, antes de eu mostrar toda a festa aqui com a decoração de pirulitos e tudo mais, se teve alguma diferença dentro da casa da girl, tá? Vamos ver, ó. Aqui... Iiii... Olha lá, ó, no ar-condicionado, galera! Que top! O ar tá diferente, aqui tá diferente também, ó. A casa por dentro. Temos um tapetinho novo. Banheiro também, com uma decoração diferente. Vamos ver aqui. Aqui tá normal, galera, aqui tá normal. Vamos ver agora aqui. O quarto da minha filha é normal. Ai, eu não quero mostrar aquela parte ali ainda pra vocês. E aqui também parece que tá normal. Vamos dar uma olhada no sótão, pra ver se teve alguma diferenciada no sótão, gente. Vamos ver. Abra, de sésimo, sótão. Ué, por que que não tá indo? Vai, filho! Abre! Eita, gente, que não tá abrindo o sótão. Deixa eu colocar aqui os botões, só pra gente poder ver. Agora foi, ó. Agora foi. Abriu o sótão. Vamos subir aqui pra ver. É, o sótão tá só com o telhado diferente, mas de resto tudo igual. Então, agora vamos pro que interessa, né, galera? Que o que interessa aqui é a festinha, galera. Então, ó, como vocês puderam ver, a decoração tá toda diferente. Agora a gente tem aqui uma mesinha pra crianças, né, gente? Olha lá, ó. Como eu falei aqui. Ah, vamos chamar. Será que se a gente chamar um bebê fica estranho? Vamos ver. Vamos chamar um bebê? Ah, não. Vou chamar aqui, ó. Chiro. Vamos ver. Vou transformar ela em bebê, ok? E vamos ver se fica legal ela de bebê ou se vai ficar muito nada a ver. Eu acho que tem que ser mais pra criança isso aqui, hein, galera? Tem que ser, tipo, pra criança da idade da Mio. Porque até o bebezinho mais velho, que é esse bebezinho daqui, fica muito pequenininho, né? Eu vou mandar ele o 8 aqui. Mas, ó, tem que ser pra criança da idade da Mio, minha filha, que tá aqui aprovando a festa, ó. Que realmente fica uma mesa topzera pro tamanho da Mio. Então, tem várias mesinhas pras crianças. A decoração toda colorida aqui de pet. Aqui a gente tem, ó, a decoração de pirulitos. E agora vem a parte boa, hein? Pelo menos pra mim, hein, galera? Porque eu amo comer. Aqui a gente tem a parte boa. Olha isso, galera. Docinhos. Suquinhos. Cupcakes. Tem até um chefe aqui fazendo tudo, ó. Temos docinhos. Temos bolinhos. Cupcakes. Suquinhos. Olha que topzera essa área daqui. É a área de alimentação da festa. Aqui a gente tem, ó, uma piscina de bolinha. Galera, a gente tá muito, muito, muito top mesmo, ó. Uma piscina de bolinha. Aqui dá pra colocar uma criança, sim, ó. Vou colocar um bebê. Vamos chamar um bebezinho? Vamos chamar a Rilma. Ô, Rilma. Desculpa, gente. Desculpa, Rilma. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ele. Pra gente poder trocar a roupa dele, transformar ele em bebê. E ele vir brincar na piscina de bolinha. Gente, tá muito topzera mesmo. Espera aí, Rilma. Aqui a gente tem, tipo, como se fosse um brinquedo, certo? Eu tô tentando subir. Mas não tô conseguindo no brinquedo. Vamos ver se eu consigo. É tipo um brinquedo, tá vendo, gente? Que nem tem cavalinho e tudo mais. Tem esse brinquedo aqui. E aqui a gente tem, tipo, um parkourzinho. Ó, que massa. Gente, dá pra chegar no teto da casa com esse parkour. Olha isso, galera. Vamos ver se eu consigo. Ô, ô, ô. Gente, muito top, né? Tem, então, os pirulitos. Tem parkour em formato de bichinho, ó. Que é, tipo, como se fosse um bichinho, tá vendo? Um coelhinho. Aqui, a gente tem... Aqui que eu achei muito top, galera. Olha essa área. Tem uma área que é pras crianças fazerem, tipo, festa do pijama. E aí a gente pode assar marshmallows, assar comida. Tem as cabanas pra gente dormir ao ar livre, ó. Que topzera, galera. As cabanas. Aí tem aqui, ó, pra brincar de pescaria. Muito, muito top, né? Fizemos um laguinho aqui, ó, galera. Tá vendo? Que topzera. Pra poder brincar de pescaria. E aqui, ó, tem uma piscina, galera. Com escorrega, com tudo que vocês puderem imaginar. Por que que eu não tô conseguindo ir? Tô presa! Tô presa! Bom, tem a piscina aqui com escorrega. Deixa eu ver se eu consigo subir no patinho, galera. Vem, patinho. Olha lá, galera! Uou! Meu Deus! Uou! Tô subindo no patinho, galera. Era muito topzera demais. Dá pra trazer várias crianças pra brincar, ó. Só aqui de cabana. Já tem duas cabanas que cabem quatro crianças. Então, dá pra fazer uma super festa do pijama. Dá pra colocar mais cabanas. Ó, aqui a escadinha pra poder ir pra lá. Eu não caibo, gente. Porque é pra criança, né? Então, a Renatinha Sakura não cabe. Mas é muito, muito top. E toda essa estrutura daqui com a casa perto, né? Tá vendo? Toda essa estrutura da festa com a casa perto, com piscina de bolinha, com decoração. Com tudo, tudo, tudo. Gente, eu tô simplesmente apaixonada. Deixa eu virar a Mio. Deixa eu virar aqui a Mio. Pra gente poder aproveitar como Mio essa festa. Olha isso, galera. Com a Mio fica mais maneiro. Porque a gente consegue fazer tudo, ó. Piscina de bolinha. Aí, daí, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir no cavalinho que fizeram aqui. Gente, tá topzera demais. Aí, eu acho que a gente pode chamar todas aquelas crianças do jardim de infância. Seria top, né? Pra poder fazer a festinha. Então, se vocês gostarem muito do Propis, eu faço uma historinha de festinha de aniversário com a Mio e com a galera do jardim de infância. Olha só. A Mio aqui. E vamos ver se a Mio consegue subir ali. Eu acho que a Mio consegue, gente. Vamos lá, ó. Ah, falei que é pra criança. Piscina, Renatinha. Deixa eu ver se eu consigo subir no patinho, galera. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Olha a Mio no patinho, galera. Gente, muito topzera. Eu tô simplesmente apaixonada por esse Propis aqui. Dessa festinha infantil. Muito, 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 muito maneiro. Deixa eu voltar a ser, Renatinha. Pera aí, girl. Deixa eu dar a mão aqui pra Mio. Pra Mio não ir embora. Mio, dá a mão. E aí a gente pode fazer várias historinhas incríveis. De festinha. De... Nossa. Tem trollagem. Dá pra fazer várias histórias aqui. Nessa casa que agora é uma casa de festas, né? Casa de festas da Mio e da Renatinha Sakura. Agora, galera, eu tenho certeza que vocês devem estar querendo aí loucos pra saber qual é o Propis dessa casa de festas pra vocês poderem ter aí também no seu Sakura School Simulator. Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra ter esse Propis, beleza? Primeiramente, pra ter Propis, vocês precisam ter uma boa internet funcionando. Aí vocês vêm em menu. Aí vocês contam quatro lá em cima. Um, dois, três, quatro. Na primeira fileira vem em Propis, beleza? Aí você vem aqui nessa faixa rosinha logo antes da estrelinha. Insert by Props ID. E vai colocar exatamente esse número, galera. Dá o print. Se errar um numerozinho, já dá errado. Eu tô dando aqui o ok pra gente poder dar os créditos. Eita, que a internet aqui não tá muito... Olha lá, ó. Créditos para o criador Bóssil 2007, galera. Bóssil 2007. Eu simplesmente tô apaixonada... Eita, o que eu fiz aqui, gente? Eu simplesmente tô apaixonada nesse Propis aqui, galera. Tenho certeza que vocês também devem estar amando demais esse Propis. E que vocês vão gostar muito, muito, muito de poder fazer uma faixinha aqui nesse Propis maravilhoso. Galera, deixa aí muito like. Dá muito trabalho trazer esses Propis incríveis e diferenciados aqui pra vocês. Tô tentando subir com a mil pra gente poder ver aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ninininho, ninininho. E nos vemos no próximo game.